Eu sei que você está sofrendo e eu compreendo sua dor Me deixe sofrer o que sofre viver a hipótese desse amor Chega devastando tudo pra te machucar E mesmo tentando esquecer te faz lembrar Não pode ser amor se faz sofrer Me deixa te mostrar o que vou ser Vou ser o sol, o sol verdadeiro Vou ser calor, no verão de janeiro Vou ser amor, vou ser o sol Pra te aquecer, me deixa viver Vou ser o sol, o sol verdadeiro Vou ser calor, no verão de janeiro Vou ser amor, vou ser o sol Vou ser o sol, pra te aquecer Me deixa viver conosco Chega devastando tudo pra te machucar Que mesmo tentando esquecer te faz lembrar Que mesmo tentando esquecer te faz lembrar Não pode ser amor se faz sofrer Me deixa te mostrar o que vou ser Me deixa te mostrar o que vou ser Vou ser o sol, o sol verdadeiro Vou ser calor, no verão de janeiro Vou ser amor, vou ser o sol Vou ser o sol, o sol verdadeiro Vou ser calor, no verão de janeiro Vou ser amor, vou ser o sol Vou ser o sol, pra te aquecer Me deixa cuidar de você De você Vou ser o sol 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 Vou ser o sol